E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um tutorial. E dessa vez eu vou ensinar vocês como uplogar imagens pra internet, pra vocês usarem onde vocês quiserem. Principalmente em blogs, sites ou outros recursos. Então, o melhor site que eu uso, não sei o que é o melhor, é o Imgur, é um site muito bom. Aqui você consegue mandar mod imagens que é até 5 megabytes, então também é ótimo pra hospedar imagens .gif, ok? Que são muito usados em fóruns e em blogs ou sites. Então, beleza, aqui é a interface dele, que é o Imgur, vocês clicam aqui em Computer. Aqui vocês vão escolher uma imagem. É, uma imagem. Eu vou escolher um aqui de um bolo aqui, que eu peguei, ok? É, você vai colocar aqui, aqui você vai ver a quantidade de imagens que você colocou. E aqui você vai clicar, começar a carregar. Se você quiser mais, clica aqui em Procura no seu computador. Vou adicionar essa outra aqui. Você viu que ela adicionou, clica aqui. Nossa, você está carregando duas imagens. Clica aqui e começa a carregar. Então, ele vai estar fazendo aqui o upload, tem que esperar um tempinho aí. O bom dele é que não é recarca, eu não sei pronunciar aquele negócio. Você coloca as letras, números, transações. E é muito bom isso, né? E ele é bem rápido, bem potente. Então, caso você... É, aliás, tá vendo? Você pode ter o link aqui. Você pode ver aqui, ó. Você seleciona as imagens aqui. Também, se vocês... Aqui também ele funciona como uma pasta, ó. Se eu copiar esse link e jogar aqui. Você pode ver que as imagens continuam. Então, você pode hospedar várias imagens, copiar o link e mandar pra alguém. E ficar... Você vai ficar vendo. Tem até a opção aqui de criar álbum. Ok. Aqui do lado fica todas as URLs. Aqui, se vocês quiserem usar. Então, galera. É bem simples. Tutorial, ó. Eu vou pegar a URL aqui. Vou copiar a URL da imagem. Eu vou jogar aqui. Você pode ver que tá hospedado. Viu? Tá hospedado. Então, obrigado por quem assistiu o vídeo, tutorial. E até o próximo. Falou! E até o próximo.